Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games? Só você acessar lá o griloatônico.com.br Lá tem notícias de games de PC, Playstation, Xbox, Nintendo, Electronic Sports e Mobiles E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Eu estou aqui novamente com Clash Royale e hoje eu vim trazer dicas para a arena 5, 6, 7 e 8 Ah, e pode ser que sirva para a arena 4 também Só tem uma carta aí, duas cartas aí que não tem na arena 4 Mas que podem ser substituídas Eu montei, eu estou com esse deck aqui que está aparecendo aqui na tela Eu estou com esse deck aqui, galera Esse deck é o mesmo deck que eu utilizo na minha conta principal na arena 8 É o mesmo deck E esse deck aqui, ele é eficaz a partir da arena 5 em diante Na arena 4, você não tem o espírito de fogo e não tem o choque Você pode substituir o choque por uma bola de fogo, né? Mas aí o deck vai ficar mais pesado Ou por flechas E o espírito de fogo você pode substituir por arqueiras Mas também vai ficar um pouco mais pesadas Ou arqueiras Ou você pode colocar os servos Mas aí vai ficar um pouco mais pesado o deck Mas ele também funciona Você substituindo, ele também tem uma boa eficácia na arena 4 Mas não vai ter tanta eficácia como na arena 5, 6, 7 e 8 Lembrando, esse deck é o deck que eu uso na arena 8 E ele eu estou usando na arena 5 Uma prova pra vocês Como esse deck é eficaz Eu vou mostrar algumas batalhas minhas Teve uma batalha que eu perdi aqui Porque... Ah, opa, deixa eu pedir carta aqui Qual carta que eu estou precisando? É... Vamos tentar evoluir mais o nosso corredor É, é Vamos tentar evoluir mais o nosso corredor Vamos pedir corredor pra galera Pros nossos companheiros Pedindo corredor Enfim Teve uma batalha aqui que eu perdi Porque foi... Minha noiva me ligou no meio da batalha E aí... Aí você já sabe, né? Ligou, você atendeu Pum, caiu Mas, olha aqui, ó Vitória 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 E... E detalhe, galera Teve decks aqui Que eu ganhei de nível 9 Nível 9 Apesar que o nível 9 era meio cabacel Era meio burrão Mas aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Esse indivíduo aqui que eu ganhei De 2 a 1 Ele era nível 9 Ele era nível 9 E eu ganhei dele Então vamos lá pra batalha aqui Pra mostrar pra vocês Vamos lá Então vamos lá Comecei aqui Enchendo Deixando o elixir inteiro Crescer O cara é nível 9 Eu sou nível 6 São 3 níveis de diferenças aí Já joguei uma cabana goblin Ali no meio, né? Por quê? Como eu sempre faço Eu jogo a cabana goblin no meio Pra desviar a atenção De qualquer coisa Que venha direto na minha torre Mas ele foi ligeiro Jogou um gigante E um mago Na lateral esquerda Eu já joguei É... Os bárbaros Pra tentar segurar o mago E o gigante E ele jogou um bombardeiro Pra tentar derrubar Eu já joguei A horda de servos E ele vai parar a minha horda E ele vai parar a minha horda de servos Com uma bola de fogo Mas beleza Não tem problema Continua O cara já deixou Metade da minha torre Olha lá Foi metade da minha torre No primeiro ataque do cara Mas a persistência E a paciência Leva a perfeição Perfeição Ele jogou os bárbaros Nada melhor como o espírito de fogos Para combater bárbaros Nível 9 Nível 9 Os bárbaros deles E eu consegui segurar os bárbaros deles Com o espírito de fogo E goblins lanceiro Lá vem uma mosqueteira Nível 6 Contra o meu deck O meu build deck O que eu vou fazer O que eu vou fazer Puta Jogou O que ele jogou Mini peca Eu jogo o bárbaros Pra segurar tudo ali E jogo os goblins Pra segurar tudo ali Segurei O tudo E já parti com o corredor Já parti com o corredor O deck dele é pesado O que ele vai fazer Não tem o que fazer Deck pesado Dá nisso Não tem o que fazer Lá se vai a torre dele Ele jogou o mago Pra tentar segurar Mas já era tarde Já era muito tarde Mas aí veio o problema Aí veio o problema Porque olha a mão dele Olha a mão dele lá Tem balão Tem balão Só que ele não jogou balão Ele jogou o gigante E o mago Então o que eu fiz Joguei bárbaros de novo Pra tentar segurar o mago E eu tenho que segurar esse gigante E ele jogou o bombardeiro de novo Eu não sei Porque ele não jogou esse balão ainda Mas não tem problema Não conseguiu derrubar minha torre Mas o bombardeiro Tá vindo Tá vindo E eu tenho que jogar agora Eles lanceiros Pra segurar esse bombardeiro dele Lá vem a mosqueteira de novo Lá na puta que te pariu Joguei a mosqueteira E o que eu fiz Tenho que derrubar outra torre Porque ele vai derrubar essa daqui Joguei É... A cabana Eu não sabia que ele tinha balão Agora ele jogou o balão Aí eu virei Agora a casa caiu Eu tenho que segurar esse balão Não sei se eu vou conseguir Vou conseguir segurar o balão Com a horda de servos Segurei E ele derrubar o balão Sendo que ele podia ter jogado perto da minha torre Eu não entendi Joguei a horda de servos Joguei o nosso querido corredor E já era a torre da direita Porque ele gastou a única coisa que poderia proteger ele da horda de servos Que foi o mago E a bola de fogo E detonamos um nível 9 Com cartas nível 9 Né? Ganhamos aqui do nível 9 E então eu tô mostrando aqui pra vocês Esse meu deck aqui Esse meu deck Não, não quero agora não Esse meu deck Aqui Então o que que Esse deck aqui Ele tem um Ele tem um ataque E uma defesa Como vocês viram Ele jogou os bárbaros Eu me defendi Com espírito de fogo Se ele joga uma horda de servos Eu consigo me defender Ou com raio Ou com espírito de fogo E dependendo do nível que tiver meu espírito de fogo E tiver o meu choque Né? Não é raio E tiver meu choque Eu consigo parar os bárbaros Só com isso Tipo matar todos os bárbaros Só com isso Que é o que Acontece na arena 8 Com meu deck na arena 8 E o corredor É o que vai pro ataque E a cabana goblin Eu uso como distração E como ataque constante A cabana goblin É aquilo lá Que vai desviar a atenção Daquilo que vem direto da minha torre Então galerinha Tá aí Um deck aí Pra arena 5 6 7 E 8 Lembrando galera Deixando bem claro pra vocês Não adianta vocês montarem o deck Sem saber utilizar Eu montei esse deck Ó E penei E penei pra aprender a utilizar ele Penei E ainda perco de vez em quando Ainda perco Lá na arena 8 Eu ainda perco Porque vem as malditas cartas lendárias A princesa E o gelo velho Aí eu tenho que Mano Fazer Tipo um Um parar na UE Pra conseguir parar essa porra Mas eu consigo Eu consigo ganhar O esquema O esquema É esperar o erro Do adversário Vocês viram que A minha torre A torre da direita Do cara Eu derrubei com o erro Do adversário Por que? Ele sabia que eu tinha Horda de servo Ele sabia que eu tinha Corredor Ele jogou bola de fogo E mago Que eram as únicas coisas Que poderiam parar Esse meu combo E aí o que que eu fiz? Combei do lado direito Então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Desse deck aqui Que é um deck bom Para arena 5 6 7 E 8 Dá pra usar na arena 4? Dá Mas aí você vai ter que Substituir o choque Ou por bola de fogo Ou por flecha E o espírito de fogo Ou por arqueiras Ou por É Cerdos Aí vai de vocês Ele não é tão eficaz Na arena 4 Quanto é Eficaz Na arena 5 6 7 E 8 Beleza galera? Se vocês gostaram Deixa o like maroto Deixa o like forte E não se esqueça De se inscrever no canal Para ficar por dentro De tudo que rola Aqui no Grilo Atômico E galerinha Segue o Grilo Nas redes sociais Que é nóis Um forte abraço Para todos vocês E fui! E aí E aí